. Era considerada uma das nossas equipas do mundo a jogar este mapa, principalmente a nível ofensivo. Estou querendo muito bem levar dois jogadores com apoio de sujo, mas Soulfly para mais de duas kills, um para um agora. A bomba está dropada e, aliás, recuperada agora por Soulfly, o único jogador turco desta equipa. O que é que ele consegue fazer agora? O ângulo é bom, o DL é melhor ainda e o tap é certeiro. Já veio. Double O, Double O, Double O, Double O Nation. Tive que fazer essa outra vez. Double O 0. Double O Nation, é isso. Vale atenção, dois por dois, o bom foi plantado, e disse que esta segunda posição é perigosa. Falta Coltzer manteve-se ali no ticket, conseguiu encontrar e agora Forlegs há a capa na mão. Sabe de um jogador, não sabe do outro. O retake vai ter de acontecer e não faz ideia. Uh, mas já, eu decidi ir aí, conseguiu saltar, já tenho que conseguir saltar. Leva aqui o primeiro, procura aqui o segundo, e vai conseguir sim senhora! Portugal por surgir, mas uma boa forma de proteger-se, este um para um, sai nas costas, mete três homens no chão, porque ninguém se preocupou em ver costas rampa. Sim, e a questão é como é que, com a bomba a ser plantada no B, tu tens tanta gente na porta grande. E atenção, Kimoro já conseguiu novamente e o jogo da Starlight já não é favorável para a equipa da Astralis, paz grande, chapada em Mister e a Zipnix, apenas juntamente Farling, que ainda tenham alguma chance de resolver esta ronda, vai haver a Double Peak para o Logos Santaris, um single, olha o Ek entrar, pica, olha o Ek entrar, é apenas Zipnix, já meteu o primeiro no chão, tem 30 segundos para jogar, um para dois, ainda assim, acaba por jogar de forma mais lenta, gasta uma flash para atrair a atenção, mas a equipa vai jogar na Double Peak, primeira, segunda, vai jogando agora na porta, temos o apagar e sai Imor disparado, lá para dentro, primeira para Imor, Zipnix com a trade, Imor faz a triple A. Ok, pronto, best school. Se há algum dia do vídeo, há algum helicóptero? Tem Lato, mas ele faz a primeira kill e spot a Woody, e cuidado, neste duel o Woody não pode cair, tem que fazer o máximo tempo possível, vai brincando agora, é obrigado a picar, mas já chegou, meu Deus, Lato, o que é que acabou de acontecer naquele Bombsite, ainda assim chega Lukausi, faz a primeira duel, vai levar o jogador do Bombsite, está super batido agora com o Zira, há um clique na bomba, no entanto cá por não defesar, tem a Smoke, clica conjuntamente, a Smoke vai dar a pique, com o Zira, spot a, o Spot ou vai, vai ficar a pique, o Zira dá um tirinho na Smoke e vai abrir agora a Lukausi, e muito bem jogado por parte do jogador de fluxo. A CSA 1 também, a Ferrari, e é eu mesmo? Vai lhe dar, vai lhe dar, vai lhe dar, vai lhe dar, vai lhe dar já. Vai lhe dar, vai lhe dar, vai lhe dar, boas. Estou a jogar contigo CSA a esta hora, tu notas, não é? Já é, já é, já é, já é, é inevitável, e há uma coisa que eu não me esqueço, que é tu teres dito que dentro das pessoas que estavam no lobby a um certo dia, que estavas a jogar conosco, dizeste que eras destas pessoas que lá estavam que tinham mais energia, ou foi aqui já não me lembro, que eras destas pessoas que tinham mais energia, e eu assim, depende da hora. A CSA 1 A CSA 1